E que letra é essa? U E que letra é essa? G Qual é? Iplon Tá certo, é o Iplon E que letra é essa? B E que letra é essa? Q K E que letra é essa? E G E que letra é essa? L E que letra é essa? E E que nome é esse? W O Cato 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 Que cor é essa aqui? Oxi! Que cor... Cadê o marrom? Você quer o marrom? É, moço. Você quer o marrom? Não, o marrom é não. Vai! Que cor é essa? Marrom! Marrom é não. Marrom! Que cor é essa? Vermelho. Azul. Azul. Os números. Que número é esse? Os números. Ué, mas que número é esse? Um. Agora. Inglês, inglês. Inglês. Que número é esse? Inglês. Inglês. Quanto? Quatro. Nove. Nove. Que número é esse? Dois. Três. Três. E o que é essa letra aqui? H. H. E que nome é esse? Isso é vinte e dois. Que nome é esse? O que é? Inglês. D. L. E. L. O. E essa mão? Diel Diel Que nome é esse? Diel Que cor que ele tá? A Ju E agora? A Ju E agora? A Ju E agora? A Mano E agora? A Ju E agora? Bota inglês não? E deixa eu ver Bota um Wesley Bota um, dois Wesley O que é isso aqui Wesley? O que é? Olha O que é isso aqui Wesley? O que é isso? O que é isso? Diel Bota um círculo E o que é isso? E o que é isso aqui olha? O que é isso? O que é isso? e o que é isso aqui ué, guardado que cor que está o quadrado? aqui que cor que está? o que é isso aqui? é uma seta uma seta é uma seta uma seta como? o Wesley